Fala galera, beleza? Mais um pouco de futebol alternativo aqui no canal. E nem é tão alternativo assim o assunto desse vídeo. Campeonato Belga, a Júpiter League, que teve a sua 19ª rodada neste final de semana, rodada marcada por um grande clássico nacional, Stendhal Liege 1, Underlet 1. O líder da competição é o Bruges, tem 45 pontos. O Stendhal Liege é apenas o quarto colocado na tabela, 35 pontos, 10 a menos que o Bruges. E o Underlet faz uma campanha terrível, é o décimo colocado com apenas 23 pontos. No início da temporada, o Underlet chamou a atenção de toda a Europa quando contratou o Vincent Kompany, zagueiro da seleção belga, ex-jogador do Manchester City. O Kompany retornou ao Underlet para ser jogador barra treinador. Depois que ele chegou no clube, a gente passou a entender melhor as funções do Vincent Kompany, que faria parte da comissão técnica e seguiria jogando. Só que a temporada estava muito ruim. E aí, com isso, aos poucos, ele foi deixando de lado as funções de assistente técnico na comissão para se dedicar exclusivamente à carreira, aos últimos anos ou aos últimos meses da carreira de jogador de futebol. Kompany pouquíssimo atuou na temporada, só seis partidas no Campeonato Belga até aqui. O time permanece em crise, permanece muito mal, não vence a quatro rodadas. Quando o Kompany deixou de lado de ver essa ideia de ser um assistente técnico também, O Simon Davis, galês, passou a ser exclusivamente o treinador do Underlet, só que ele caiu em outubro. Foi demitido e aí o Frank Verkaltren, nono histórico no clube, assumiu mais uma vez o Underlet. Além do Kompany, o clube também investiu em outros nomes mais famosos. Samin Nassim, meio atacante francês, Exarsenal. Nasser Chadli, atacante da seleção belga, Stottenham. O Nasser, assim como o Kompany, jogou muito pouco também. Pouca participação dele efetiva na campanha do Underlet. O Chadli não, o Chadli vem sendo bastante importante, é o artilheiro do time no Campeonato até aqui e tem feito boas partidas. Só que no jogo desse final de semana, nenhum dos três atuou. Kompany, Nasser, Chadli, os três foram desfalques no Underlet, que ainda arrancou esse empate fora de casa com o Standa Liege, que foi superior no jogo, teve mais posse de bola, pouco mais de 58%, bem mais finalizações, 16x7, 5x1 no alvo, criou mais oportunidades, esteve mais próximo de marcar o gol. Estou com o meu blog aqui também, no iaspen.com.br, com alguns detalhes a mais, algumas fotos também da partida. Aliás, esse jogo, Standa Liege e Underlet, ele é chamado de clássico pelos belgas, é realmente um clássico nacional. E o melhor jogador da partida, no final das contas, foi o Hendrik van Kronbrug. Sabe quem é ele? O goleiro do Underlet, porque o Standa Liege realmente esteve mais próximo da vitória do que o contrário. Os gols do jogo saíram, primeiro, aos 40 minutos da etapa inicial, marcado pelo Standa Liege com Amalá, jogador de meio campo. O gol de empate do Underlet saiu na segunda etapa, aos 22 minutos, com o Kevin Roof, centroavante inglês, ex-Leads United. No segundo tempo, o Underlet melhorou um pouco a sua atuação, conseguiu equilibrar mais a partida, controlar um pouco do ritmo da partida, a partida da posse de bola também. Mas aí, aos 27 minutos, Devalen, lateral do Underlet, recebeu o segundo cartão amarelo e os últimos minutos, esses últimos 10, 15 minutos de jogo foram de pressão do Standa Liege. No final das contas, empate que foi ruim para os dois lados. O Standa Liege ainda vinha de uma eliminação, foi eliminado da Europa League na quinta-feira ao empatar em 2x2 com o Arsenal, sequer conseguiu avançar na competição. A notícia triste do dia foi a lesão do Janver Scharen, que é um atacante de 18 anos, uma promessa do futebol belga, jogador do Underlet. No segundo tempo, aos 11 minutos, ele sofreu uma lesão grave no tornozeiro direito e a suspeita, infelizmente, de lesão nos ligamentos do tornozeiro. É isso aí, galera. Um pouco do campeonato belga para vocês. O campeonato belga tem 16 times na primeira divisão, todos jogam em turno e retorno, 30 partidas para cada um. E aí temos a fase final. Os seis primeiros da tabela avançam para essa fase final, mais 10 rodadas para definirem quem será o campeão da temporada. O Genk é o atual campeão belga. Depois tem ainda os playoffs para a Liga Europa, tá? Do sétimo ao décimo quinto, então a temporada se estende e só o Lanterna cai diretamente. Underlet é o maior campeão, 34 títulos, seguido pelo Bruges, que tem 15, uma distância grande entre os dois primeiros. Na sequência, Union Saint-Giloise, uma equipe da segunda divisão com 11 conquistas. E o Standard & Edge fecha a lista dos quatro primeiros com 10 títulos. Tá certo, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se fala. Até o próximo vídeo.